Eu tô na cachorrada, eu tô na ousadia Agora eu tô solteiro e não tenho mais mulher Agora eu tô solteiro e não tenho mais mulher É a coisa que eu fiz, vim morar no cabaré Eu já larguei minha casa e também vim a mulher Agora eu tô com várias morando no cabaré Eu já larguei minha casa e também vim a mulher Agora eu tô com várias morando no cabaré Eu tô na cachorrada, eu tô na ousadia Agora eu tô solteiro e não tenho mais mulher Agora eu tô solteiro e não tenho mais mulher É a coisa que eu fiz, vim morar no cabaré Eu já larguei minha casa e também vim a mulher Eu já larguei minha casa e também vim a mulher Agora eu tô com várias morando no cabaré Agora eu tô com várias morando no cabaré Eu tô na cachorrada, eu tô na cachorrada, eu tô na cachorrada Eu tô na ousadia, 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 ousadia Joãozinho rei, uma espremida na espinha do seu rosto Morou? Ahoy!